Com a presença do secretário Marco Vignoli, autoridades e grande público, Furlan Filho inaugura Diretório Municipal e Regional do PSDB em Barueri. Na noite desta terça-feira, 15 de março, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, a deputada federal Bruna Furlan e o coordenador regional do PSDB, Furlan Filho, participaram de uma coletiva de imprensa para a apresentação da nova sede do partido e o anúncio da pré-candidatura de Bruna ao cargo de deputado estadual pelo mesmo partido. O evento contou também com a presença de Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, que falou da importância da união das forças municipais e estaduais. Bruna Furlan comenta sobre a nova sede e a sua pré-candidatura à deputada estadual sob o comando de seu irmão Furlan Filho. Hoje a gente inicia, e com o pé direito, essa nova jornada, essa mudança de rota. Eu fui muito feliz nesses três mandatos, porque eu trabalho com o que eu gosto, porque eu aprendi muito, acumulei muita experiência, conheci o Brasil nos seus extremos, estudei com profundidade os problemas do Brasil e dos brasileiros, mas agora chegou o momento da gente mudar o rumo. Eu sou muito grata a todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui, mas hoje nós iniciamos uma nova jornada, que é essa pré-candidatura a deputado estadual, com o meu irmão Rubinho, cuidando dessa campanha, a gente fala de uma pré-campanha, desse espaço, quero esse comitê com vida, com pessoas, dando sugestão e apresentando bons projetos, e fazer uma campanha que, em vez de começar a campanha no palanque, eu quero começar esse momento entrando na casa das pessoas, olhando no olho. Eu acho que depois dessa pandemia que nós enfrentamos, a gente ficou muito carente de abraço, de olhar no olho, de entrar na casa das pessoas, e é assim que eu quero começar. O objetivo desse diretório é unir, é unir os correligionários do PSDB, trazer lideranças importantes que a gente acredita, para que venham para o partido, que a gente acredita na campanha do Rodrigo Garcia, e esse acesso, através desse diretório regional, com o Palácio dos Bandeirantes, ele é muito importante para a região. É o acesso com que eu possa chegar lá, cobrar, reivindicar e trazer esses recursos para a nossa cidade, principalmente na saúde, que é o grande propósito meu, que sempre foi do meu pai, e que agora é o meu também. É trazer investimento, investimento, investimento na saúde, manter o hospital regional, e abrir esse espaço aqui para todos os correligionários do PSDB, para que eles possam usar esse espaço para fazer suas reuniões, para que a gente possa se reunir, debater grandes temas para o nosso estado e para a nossa cidade. E nós estamos fazendo aqui um trabalho em conjunto, eu que conheço Furlan desde quando foi prefeito, fomos prefeitos juntos em 1982, deputado estadual juntos, deputado federal juntos, eu fui deputado federal com a Bruna também, e as coisas aconteceram de uma forma que a Bruna acabou decidindo ser deputada estadual. E nós vamos fazer um trabalho aqui, trabalho conjunto, para representar a Barueri e a região oeste, como também a Bruna vai lá para o meu pedaço, São Manuel, Botucatu, Avaré, Lençóis, Barra Bonita, e nós vamos fortalecer o nosso trabalho, fortalecer aqui e fortalecer no interior, para que ambas as regiões tenham uma representação forte. Bom, hoje nós estamos aqui, é um dia de festa do PSDB, do PSDB de Barueri e do PSDB regional, porque aqui vai ser um espaço coordenado pela liderança do Rubinho Furlan, vai ser um espaço do PSDB, não só para esta eleição que virá, como para ficar aberto aqui também, para dar atendimento à população que, de repente, precisar de alguma coisa, buscar alguma coisa no nosso partido. Então, a importância deste diretório aqui aberto é para nós fazermos uma campanha eleitoral de Barueri, da nossa região, para que nós saiamos fortalecidos, fortalecidos dessa eleição, para que a gente possa continuar com os projetos de obras importantes para a nossa cidade, que não dependem só de Barueri. O Rubinho, ele gosta de política, ele é apaixonado pela política, e ele está entrando na política mesmo, regaçando as mangas, entrando na política, e é inevitável que ele faça uma carreira política. E ele está passando por um momento de bastante dificuldade de saúde e tal. Até falei para ele, olha, filho, o vencedor é aquele que vence as dificuldades que a vida coloca na frente da gente. Então, você lute e vença para ser o vencedor que eu espero que você seja. E aí, ele não quer deixar de fazer um trabalho político, não quer deixar de coordenar a campanha da Bruna. E eu falei, então faça isso. Faça porque você sabe fazer bem, é o que você gosta, independentemente. Amanhã, ele vai fazer 48 horas de quimioterapia. Vai ser difícil o restante da semana. E hoje, ele estava aqui desenvolvendo o papel que ele gosta de desenvolver. Acho que ele, na política, junto com a Bruna, eu posso sair da vida pública tranquilo, que eles vão dar conta. De Barueri, Marcos Dias para a ConecTV.